O sorriso do amor é quem nunca soube amar E o meu coração cansou e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida de leve e sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Você sabe por quê O sorriso do amor é quem nunca soube amar E o meu coração cansou e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida de leve e sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Você sabe por quê Você sabe por quê